Esse lance de, pra vocês que vivem de fazer show, pra viajar é de ônibus, porque tem muita parafernália pra levar, não tem não? Sempre é de ônibus, como é que é? Bom, o meu irmão, ele vai mais de avião. Eu parei de voar há dois anos. Por quê? Ah, eu tive uns problemas, tive uns incidentes aéreos. Igual a Locke, o avião quase caiu de um precipício. É, acho que até pior eu tive. Sério? Mas um avião fretado, não é um avião de galera. Não é um avião particular. Cara, eu nem quero, se você não puder falar, eu falo, o que aconteceu? Bom, a última agora... Só se você quiser falar. Não, não, eu falo, não é problema. Não foi um trauma só, foram várias coisas. Fomos fazer um show no Rio Grande do Sul, deu um problema, não conseguimos pousar, fechou o tempo todo. Não achava pista, o piloto começou um procedimento que se chama ciscar, que é perigosíssimo. O que é isso? É, o cara ia baixando, baixando, até ver um lugar que dá pra ele pousar. Nossa, isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Pode ter uma árvore, pode ter um fio de atenção, pode ter uma montanha, né? Uhum. Até conseguimos. Mas assim, foi muita turbulência. Você tem uma ideia, tinha um segurança no avião, que ele é gigante. Nós trocamos de lugar lá dentro, na bateção. Caralho. Eu olhei pro piloto, ele tava com óculos assim, ó. Uma perna aqui, outra aqui assim, ó. Já suando, cara, assim. Caralho. Mas o último, agora que eu passei, eu fui pra um lugar que chama Iriri, que é município de Altamira. Porém, Altamira tá 400km de lá e a estrada mais próxima tava 90, no meio da mata. Saímos de lá pra decolar pra Alta Floresta. Fomos pra Alta Floresta, não pousamos, não conseguimos. Volta pra Matupá. Voltamos pra Matupá, não conseguimos pousar. Caralho. E na região norte, então, uma outra coisa, as pistas são muito longe uma da outra. Qualquer pista é uma hora de voo pra cá, uma hora de voo pra lá. E o combustível acabando. Esse é o negócio. Aí conseguimos uma autorização pra pousar na Força Aérea da Serra do Cachimbo. Pousamos lá com três galões de combustível. Que é um pouquinho só. É nada. Você nem decola um avião com três galões. É um fração, eles estavam mortos. É. Exatamente. Então, eu comecei a me sentir mal. Comecei a ter uma síndrome do pânico, assim. Sentia dormente na ponta dos dedos. Suava, frio, sensação de morte iminente. E eu comecei a tentar voltar. Há um mês atrás, eu tava indo pra estudantes da mineração. E eu ia até Peixoto de Azevedo. Quando passou por Cuiabá, eu já tava totalmente em pânico. Pedi pra me deixar lá. Em avião. É, em avião. Aí eu fui no banheiro, tirei uma foto pra mandar pra minha esposa. Eu tava transsegurado. Ela falou, eu não preciso, cara. Eu posso ir de carro pra qualquer lugar. Então, nesses últimos dois anos, show de mil quilômetros de um lugar pro outro. Eu ia de carro. Você vai de carro? Segunda-feira eu tenho um compromisso em Porto Alegre, eu não vou de carro. Eu tenho um puta carro, né, pelo menos. Qual que é o teu carro? Corcel. Corcel? 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 Corcel?